Vai para trás. O que? Está presa? Agora dá o seu jeito para você sair daí. Eu vou avisar seu pai. Não, não me diga para o pai. Não avisar para o seu pai. Não precisa avisar para o papai, tá bom? Ele está dirigindo? Não é para avisar para ele que você está fazendo uma apriação? Você está dentro dessa cadeira aí presa? E agora? Como é que você vai sair daí? Só se você sair da cadeira então. Não, sai daí que eu não aguja para o seu pai. Ela vai sair da cadeira, não precisa falar com o papai. Não, não diga para o papai. Ele está dirigindo, né? Sim, mãe. E agora? Como é que você faz para sair daí? Fala, não sei. É, mãe. Tchau. 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 Tchau.